Bom, e uma ótima notícia para você que gosta de apps do Google, ontem o Google lançou o Photoscan, um app que na minha opinião é bastante inovador, eu não tinha visto algo nesse estilo e com tanta qualidade, o que esse app faz? Ele consegue transformar fotos analógicas em fotos digitais, ou seja, você pega aquela foto que está no porta-retrato ou que está em algum álbum ou que está solta por aí, você tira a foto com o seu smartphone Android ou iOS e aí o app tem todo um sistema, um algoritmo que consegue converter essa imagem em uma imagem digital. Então, por exemplo, se você tirar a foto do porta-retrato, às vezes dá aquele reflexo por causa do vidro ou do plástico que fica na frente, o aplicativo consegue remover esse reflexo através de uma computação bem avançada que foi implementada nesse aplicativo, realmente muito bacana. Outra coisa interessante é que ele tem uma integração com o Google Photos, então você fez o escaneamento, fez ali uma ediçãozinha básica, automaticamente a imagem pode ser salva no Google Photos, e aí você tem uma imagem para sempre, coisa que se você deixar no porta-retrato, com o tempo a foto vai perdendo qualidade e em alguns casos você até acaba perdendo essa foto. Enfim, eu achei a ideia do app muito, muito bacana mesmo, eu vou deixar o link na descrição para você poder baixar, como eu falei, tem para Android e também para iOS.